Olá pessoal, o meu nome é Otton Winter, eu vou ser o professor de cálculo 3 de engenharia para vocês. Eu gostaria inicialmente de me apresentar, eu sou graduado em física pela Unesp Guaratinguetá, eu fiz mestrado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, doutorado na Inglaterra, Universidade de Londres. Trabalho já há 30 anos no meio acadêmico, fazendo pesquisa, ensino e extensão. E o que eu pretendo nesse curso, com vocês, é a gente estudar conceitos de matemáticos do ponto de vista bem aplicado e direcionado para o engenheiro. Então o cálculo 3 pode se pensar, não é algo abstrato, não é. O que a gente vai estudar e a gente vai direcionar nesse curso, não vai ser cobrado de vocês questões abstratas, mas sim questões práticas, importantes e relevantes para o engenheiro. Então tudo o que vocês verem no curso vai ser fundamental para o que vocês vão na carreira de engenharia utilizar. Música 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 Música